Ei, você aí, já pendurou alguma vez peça nas suas partidas? Ou então o adversário deixou peça para tomar e você não tomou? Pois é, boa parte dos meus alunos tinham esse problema. Quando eles chegam aqui no Clube Xadrez Online, geralmente entregam peça, mesmo que a posição não seja assim tão tática, não tem aquela visualização de tabuleiro, nenhum método para poder simplesmente ver a questão do ataque e defesa. Mas, à medida que a gente vai treinando, tem como resolver esse problema. Vamos ver como que a gente faz isso? Então, se você está com problema de tática para defender as suas peças e para atacar o adversário, tem uma sugestão muito simples para você. E aí, as suas partidas, você vai ter um método, porque qual que é o grande problema? O grande problema é que a todo momento você fica tentando calcular. E como o tabuleiro tem 64 casas, às vezes tem uma peça lá longe, que o adversário está ameaçando e você não vê. Falta visualização de tabuleiro, mas mais que isso, falta um método, falta uma forma para você trabalhar a posição. Este vídeo, eu vou falar do estágio 1 e 2 do processo de pensamento na tomada de decisão. No vídeo 2, eu vou falar dos pilares 3 e 4, dos estágios 3 e 4, neste processo de tomada de decisão. 1 e 2 está relacionado à parte de tática, das ameaças diretas do adversário. 3 e 4 está relacionado a quê? A parte de jogo mais posicional. Então, na parte de estratégia, seria 3 e 4. Na parte de tática, 1 e 2. Então, vamos lá. Imagina que você está jogando. Você fez E4, o adversário fez E5. Primeira pergunta que você faz, o que o adversário está ameaçando com esse lance? Então, isso aí nós vamos chamar de urgência, emergência na posição. São três coisas que você vai observar. Esse lance de E5, ele está ameaçando, por exemplo, o seu rei? Ele está dando cheque, ameaçando o rei, digamos assim, ameaçando o mate. Ele está dando cheque, ou seja, tem perigo de mate? Ou então, se você joga qualquer outro lance ali, ele dando cheque em você, ele te ganharia por jogada ilegal, por exemplo, se fosse uma partida de blitz ou de xadrez rápido. Então, tem que ficar atento ao cheque e ameaça de mate. Não tem? Não tem. Então, vamos ver se tem ameaça ao seu material, a integridade do seu material. Começa lá pela dama, 9 pontos. Está ameaçando a dama? Não. Começa depois com, passa para a torre, 5 pontos. Depois, para o bispo, 3, 3,5. Para o cavalo, 3. E para o peão, 1. Se não tem nenhuma ameaça do adversário, aí você passa para o estágio 2, esse processo de pensamento. Qual que é o estágio 2? Você pode fazer alguma coisa em cima do adversário? Pode ameaçar a mate? Pode dar cheque ou atacar alguma peça do adversário? Então, isso é no campo da tática, esse estágio 1 e estágio 2. Então, seguindo aqui, esse exemplo. Cavalo F3, cavalo C6. Olha, o adversário jogou. Vamos fazer, então? Primeiro estágio. Dá cheque? Não. Ameaça mate? Não. Ameaça a peça nossa? Não. Veja como é fácil. É claro que depois vai ficando automático. De início, tem que fazer jogada a jogada. Você vai gastar um pouco mais de tempo. Mas depois, isso fica automático. Posso fazer alguma coisa com o adversário? Posso dar cheque? Posso ameaçar o rei? Posso ameaçar alguma peça dele? Tomar alguma peça dele? Só tem uma peça para tomar. E digamos que não é muito aconselhável eu tomar aquela peça ali. Porque eu ganhei um ponto, mas perco três. Porque o cavalo do adversário vai tomar aqui. Bom, então, siga o normal. Bispo C4. Meu adversário faz cavalo F6. Esse adversário ameaçou alguma coisa com esse lance? Deu cheque? Não. Ameaçou mate? Não. Ameaçou uma peça? A dama, a torre, o bispo, o cavalo, o peão. Opa, ameaçou o peão. Então, nesse momento, você tem que tomar cuidado. Porque você vai perder o seu material. Olha, ameaçou aqui. Como está em uma fase de abertura e a abertura tem os gambitos, o branco pode jogar até um D4. É um gambito, tudo bem. Só que aí você está fazendo um sacrifício. Está fazendo uma entrega consciente para ter compensação. Bom, você não quer entregar esse peão. Você joga D3. Você faz cavalo C3. Pronto. Você descobriu a ameaça do adversário e você vai lá e faz a defesa. Suponhamos que você queira jogar uma linha mais agressiva. Você também defendeu o peão. Só que jogando o cavalo G5, você criou uma ameaça. Hum, nós criamos uma ameaça do adversário. Ó. O bispo e o cavalo conjugam então o ataque deles em F7. Olha, o adversário agora faz, por exemplo, D5. Também poderia jogar bispo C5 contra ataque Traxler. Super agressivo aqui. Mas vamos jogar o mais simples, D5. Então vamos ver. Deu cheque? Não. Ameaçou o rei? Não. Ameaçou o peça? Nossa, sim. Então, ó. Nesse estágio aqui nós já temos que tomar cuidado. Porque o peão de D5 criou então uma urgência, uma emergência na posição. Quem nós podemos fazer? Peão do centro, peão do centro. Tom. Pronto. Resolviu o problema. Aqui há várias sequências. O adversário pode fazer cavalo D4, pode fazer cavalo A5, pode jogar B5. Mas ele faz cavalo D5. Que também é possível, mas muito mais perigoso. Porque nós estamos na defesa dos dois cavalos. A variante que ele escolheu permitiu, né? A defesa que ele jogou permitiu a minha variante cavalo G5. Mas com o cavalo D5 nós entramos numa linha super aguda chamada de ataque Fegatelo. Nós vamos em cima do fígado do cara. Então, olha só. Aqui gerou uma ameaça em cima. Ou seja, com o cavalo D5 ele estava ameaçando o meu rei. Ameaçando mate? Não. Cheque? Não. Peça minha sim. Ameaçou o cavalo. Tá. Então, poderia jogar, por exemplo, D4. É uma possibilidade. Mas cavalo F7 também é bastante bom. E agora o adversário vai tomar. Como ele fez a tomada, gerou alguma ameaça? Não. Vamos mexer com o rei. Não gerou ameaça nenhuma. Vamos para o estágio 2. Posso gerar alguma ameaça? Então, esse sacrifício, já é um sacrifício totalmente conhecido ali, muito antigo. É para a gente deixar o rei exposto. E o rei exposto, então, nós vamos atacá-lo. Gerei uma ameaça sobre o adversário. Ele fez uma defesa. Se ele jogou com o rei, não vai ter ameaça direta aqui em cima. Posso eu gerar no estágio 2 alguma ameaça? Posso. Gerei uma ameaça em cima dele. Por exemplo, ele pode fazer cavalo B4, pode fazer cavalo E7. Cavalo B4, mais agudo aí, né? O branco teria dama E4, até um A3 aqui, sacrificando a qualidade e gerando bastante ataque. Cavalo E7. Ameaçou alguma coisa? Ameaçou o rei com ameaça de mate? Não. Deu cheque? Não. Ameaçou a peça nossa? Não. Então, estágio 2. Nós podemos gerar alguma ameaça? Podemos. Lembrando que nós estamos no estágio 1 e 2, que é da tática. No próximo vídeo, eu vou passar para o estágio 3 e 4, que é o jogo posicional. É estratégia. Não tendo nada na tática do adversário e nem nosso, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar a parte de estratégia. Vê a ameaça estratégica do adversário. Se não tiver nada, vamos para o estágio 4 e vê a ameaça estratégica nossa. O que nós podemos fazer para melhorar as nossas peças? Então, D4, ele faz aqui C6. Jogada defensiva, então, não vai ameaçar o nosso rei e nem peça nossa. Branco joga bispo G5. Então, posso, no estágio 2, gerar alguma ameaça. Estou cravando o cavalo e automaticamente gerando, então, mais pressão aqui. Porque o cavalo defende D5. Então, eu tenho o bispo, o cavalo e a dama atacando D5. H6. Bispo toma. Bispo toma. E agora, também não tem ameaça direta. Vou rocar. E rocando, vou rodar a pressão em cima do adversário. Torre F8. Ameaçou? O rei? Não. Ameaçou uma peça sim? Ameaçou a dama. Então, estágio 2. Estágio 1, já que ele está gerando ameaça, eu tenho que simplesmente defender. Não dá para criar nada em cima dele. Bom, aí eu ameaçei tomar o peão. Ah, mas aí ele deu cheque. Então, está dentro do estágio 1. Tem que resolver a urgência e a emergência da posição, porque ele ameaçou o rei. Vou tirar esse rei daqui. Opa! Ameaçou de novo. Estamos sempre fazendo estágio 1 e estágio 2 aqui. Aí eu tomo, o rei sai, também não ameaçou nada. Cavalo toma, peão toma, bispo toma. Então, o peão ameaçou o bispo, o bispo já toma, já resolveu. Aqui dá para jogar rei F8, rei G6. E G6, inclusive, tem chance de gerar até uma possibilidade de cheque perpétuo aqui. Pode fazer lá o bispo F5, mas o bispo F5 é mais problemático. Porque sempre tem a possibilidade aqui. Pode jogar esse bispo F5, mas sempre tem a possibilidade de eu intensificar o meu ataque. Por exemplo, o torre F1, pressionando a torre, aí vai ter que trocar e tem mais ataque. Bom, e se rei F8? Voltando lá. Se rei F8, eu tenho uma ideia interessante, que é bispo B3, para fazer, então, Dama C5, Dama C4 e lá. Antes, jogando torre de HE1. Bom, isso aí é o que fala a teoria, mas não é o que interessa para a gente. O que interessa é exatamente os estágios do pensamento. Neste estudo, o que eu fiz? Eu vi estágio 1, ameaça do adversário sobre o seu rei. Um cheque ou, então, ameaça de mate? O cheque é perigoso porque, hoje, com as novas séries da FIT, que a gente perde com um lance ilegal, tanto no Bleach, a partir de até 10 minutos, ou no Rapto, de 11 a 59, o que acontece? Se você não ficar esperto com o lance do adversário e te der um cheque, você não vê, você perde a partida. Então, é importante você olhar a ameaça do adversário. Por que a gente erra, geralmente? É porque, quando o adversário faz o lance, nós tentamos encontrar jogadas boas para o nosso jogo, antes de observar o que o adversário está ameaçando. Então, aqui é uma mente contra a outra. Não é só o que eu posso fazer, e sim o que o adversário pode fazer também. Então, eu tenho que anular as ameaças do meu adversário. Então, muito atento àquilo que ameaça o adversário. Observar, então, se ele está dando cheque, se ele está ameaçando o mate, ou se ele está ameaçando alguma peça. Aí, começa pela dama, que é a peça que vale mais. Depois, passa para a torre. Depois, você olha o bispo. Depois, olha o cavalo e olha o peão. Se não tiver nada, vai para o estágio 2. Você pode fazer alguma coisa em cima do jogo dele? Ameaça mate, dar cheque. Bom, todo cheque ali é um perigo para o adversário, mas tem cheque que não é bom. Então, às vezes você tem a possibilidade do cheque, mas talvez não seja interessante dar o cheque. Mas, olha se tem a possibilidade. E se você pode ameaçar uma peça do adversário. Não pode. Aí, você, então, passou pelo estágio 1 e estágio 2. Nada tático do adversário, nada tático seu. Vamos para o estágio 3 e 4. Mas, estágio 3 e 4, que é o estágio posicional, nós vamos ver no próximo vídeo. Fica aí a dica, então. Estágios do pensamento 1 e 2. A gente trata das ameaças. Ameaças do adversário, urgência e emergência do adversário e urgência e emergência sua. Fica aí, então, a dica para você não pendurar mais pecinha. E quando o adversário entregar a peça, você observar o que você pode fazer e tomar a peça do adversário. Lembrando que não é só um lance. Eu estou falando de cálculo de curto prazo. 1 e 2 lances, mas médio prazo, 3 e 4. Ou seja, à medida que você vai avançando no xadrez, no seu desenvolvimento, você consegue vir um pouquinho além. Não é só ameaça direta de um lance. Você começa assim, mas depois você vai subindo o degrau evolutivo e, de repente, consegue aprofundar mais nas ameaças do adversário e também suas ameaças táticas. Abração e até o vídeo 2 desta série que nós estamos fazendo sobre processo de tomada de decisão no xadrez. Valeu, pessoal. Tchau.